Quem está de casa? Estou te convidando para o meu aniversário domingo, que não vai ter a reunião da associação e vai ter o meu aniversário. Vai ter churrasco, piscina e tudo. Estou te convidando. Mulher ainda vai ter churrasco, piscina e tudo. Queria saber quem vai e aonde é. Queria saber. Mulher, vai todo mundo. Convidei toda a comunidade. Vai ser lá na minha casa, no mesmo lugar onde é a reunião. Já vi que não vai pensar. Toda aquela comunidade chechilenda, no mesmo lugar, né? Já vou levar minha cadeirinha que eu vou ir para casa me arrumar para aniversário. Oi, mulher, tudo bem? Vim te dar parabéns. Enfim, já vim para a vasilhinha, só pega umas comidinhas, viu? Oi, dona Chiquinha, tudo bem? Eu vim aqui para a sua festinha. Três. Já vi que chegou os salgadinhos. Vou lá pegar. Chegou os salgadinhos, pessoal. E agora eu vou enchar o busque. Chegou o salgadinho. Vou enchar o busque. Chegou o salgadinho. Chegou o salgadinho, eu vou servir cada um. Calma aí, já vou servir. Meu Deus, só isso de salgadinho. Essa pessoa vai detonar com o salgadinho. E ainda vai faltar. Vou pegar o meu. Tá bom. Tá bom. Eita, rapaz, que coisa é pouca. Mas eu vou pegar uns quantos. Não, Matão. Pegue um. Eita, rapaz, só tem isso de salgadinho. Mas eu vou pegar um desses. Tá bom isso aí, dona Chiquinha. Isso tá perfeito. Um, dois, três. O povo vai e não deixou um pra mim. Ave, mulher, deixa pra mim. Não, é meu. Deixa pra mim. Ah, é? Pois é, você quer? Ah, Maria, povo. É muito bem pra festa. Obrigada. Além do time, mano, tem comida. Ficando pro outro. É assim. Tem que aguentar. Não tem comida. Já chega. Saiam todos da minha casa. Não quero mais saber de baixaria na minha casa. Pode sair do todos. Ah, mas... Ah, Maria, não acho que foi eles que começaram. Me perdoe, mas foi eles que começaram. Eu vou embora. Ave, povo. Vem, mundo. Eu vou e-me embora. Eu vou levar até essa cadeia e vou e-me embora. Nem saber. Ave, povo. Não comeu nem assoprimento. Eu vou embora e vou comer assoprimento antes, tá? Hum. Ave, aí que eu vou fazer que nem meu irmão. Comeu assoprimento antes. De novo, velho. Pô, beleza? Hum, cacau, vó. Ah, meu Deus. Só a Rita e com o salgadinho é meu. E a Rita de casa ainda por cima levou minha cadeia. Não? E eu ainda vou comer assoprimento. Porque eu não sou bom. Sabia que esse povo era alheia santo? Ah, Maria Chiquinha não convida mais esse povo velho, não pra cá. Vamos, nunca mais convidar. A próxima vez a gente faz só com os familiares. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. E a meta de likes é 5 likes. Espero que vocês deixem muito like. Se inscrevam no canal e deixem o gostei. E esse é o terceiro episódio da série Comunidade. Tchau, 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 tchau.